Oh, foi por mim, Cristo meu Mestre, Que Tu quiseste ao mundo descer. Oh, foi por mim, Mestre querido, E oprimido vieste sofrer. Tão pobrezinho, sentindo o cansaço, Oh, conformeijo seguir os Teus passos, Pra não perder a divina promessa, Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Oh, foi por mim, e Tua vida, Imaculada vinheste entregar. Oh, foi por mim, eu reconheço, Tão pobrezinho, sentindo o cansaço, Oh, quanto almejo seguir os Teus passos, Pra não perder a divina promessa, Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Pra não perder a divina promessa, Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Oh, dá-me mais pressure, Ah, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Ah, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Ah, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Oh, foi por mim, Oh, foi por Ti. Amém.